Ô, vai massa, viu? Cê tá doido, né? Jet ski é pros fracos, menino! Ihuuu! Ihuuu! Ó, tá pegando! O motor tá ligado! Ué, jet ski e o motor dedo! Ô, vai massa demais, Vakrama! Comentem se você já fez isso aqui, ó! Vakrama, no vídeo de hoje tá mais essa princesinha aqui, ó! Que criou um canal, Vakrama! Apresenta aí, ó! Como é que é o nome do canal? Bruninho Arda Ciel! Cê tá doido aí, ó! Agora sim, Vakrama! Quem quiser! Ele tá postando os vídeos das Egonas! A Egonas já correndo, né? Novidade pro pessoal aí, né? Mas só correndo não é de velocidade, não! Cê sabe aí que é velocidade, agora cê tá aí na vaquejada! Cê tá doido! Colocou ela de direita ou esquerda? Direita! Direita! E que dia que cê vai lá na fazenda? Aguarde, né? Ah, cê não tá me chamando pra ir lá, hein? Não, mas nem eu fui lá ainda direito! Aguarde aí, viu, Vakrama, ó! Olha! Menino! Quando ela chegou, ela não faz isso, não, né? E aí que é a primeira vez que cê tá colocando esse bridão nela, né? É, o bridão dovo de vovô! Nunca Sara, né, Bruninho? Sara, não! Do que foi desde quando ela veio, né? E esse bridão aqui, sabe, cê é doidão, menino! Ela colocou pra testar se ia machucar, né? Não ia machucar, mas não é jeito! É! Nós colocamos o fino e machucou! Eu falei, não deve ser que o bridão tá fino! Eu coloquei um grosso e machucou! Agora cê vai colocar o side-pull! Já não vai colocar? Puxa, né? Eu já montei nela hoje mesmo! É! E ela tá clareando! Acho que ela vai ficar branquinha! Aqui vai criar uma nova aquisição também de Bruninho, ó! Ah, menino! Máquina turbinada dele! Dá certinho pra ele, esse bichinho desse tamanzinho! Ganhou de aniversário! Esse que chama é Joãozinho! Ah, trem! Rebaixar ele! Não tá aqui nessa Buriti! Ué! Ah! Ó, o açude! O açude tem a água! Tem peixe aqui? Olha os peixes pulando na cara da gente, não é você? Pulando aonde? Na cara da gente! Olha os gramas, gente! Ah, pulou! Não! Ah, não! Era dessa no sol quente dessa! Uma mentira dessa! Ah, por isso que eles fez a seca aí, pros peixes não virem pra fora! Pode entrar aqui, me desça! Até fundo, moço! Eu quero ver os peixes batendo na cara dela agora! Olha o tanquezão aí pra grama! Tem peixe que bate na cara da gente! Negócio da água! Ah, já deiteou! Destrava o manete, compadre! Acho que você nem vai tomar banho não! Passou! Que maria! Deite aí, Rai! Deita de novo! Aô, mas é massa! Eu nunca fiz isso, velho! Você sabe pra onde você tá aí, né? Você sabe nadar, né? Aô, é massa! Uhul! Ó, ué, filé demais! É que eu nunca tinha feito! Eu achei que nem água tinha aqui! Bora, filé! Viva! Fly! Já te esquece pros fracos, menino! Uhul! 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 Oh, ué, massa! Viu? Você tá doida! Nossa, isso daqui eu nunca tinha feito, vacrama, ó! Na região nossa aqui nem água não tem direito! É, comenta aí, vacrama, se vocês querem que a gente peça aqui! Ali não dá pra pé, não, né? Ave Maria! Ô, vai massa! Demais, vacrama! Comenta aí se vocês já fez isso daqui, ó! Nunca fiz isso daqui, não! Ô, vai filé demais! Uhul! É tão óbvio! Uuuuh! 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 Vixe, Mari! Uuuuh! Abre Mari! Não, não, o cara é bom! O cara é bom! Cadê os peixes, Bruno? Você falou que tinha uns peixes? Esse é explodito! Ô, Guilherme! Parece ser fundo! Olha onde está, hein? Ô, ô, ô! Meu Deus do céu! Ó, está pendendo! O motor está ligado! Uuuuh! Jetsk aí, o motor dele! Olha as boinhas que fez aí! E o Bruninho bebendo água! Aquela Diana nunca entrou, não! Desde quando eu tenho ela, eu quero trazer ela pra cá! Comenta aí, vacrama! Se vocês querem que trazem a Diana pra cá, pra estar nadando! Vamos ver de estudante nadar bom! O cara é fechada! Já nadou com ela! Não! Eu nem nunca tinha feito isso! Lá no Ivo, lá o corte tem lá, bate na canela! Comenta aí, vacrama! Se vocês querem que trazem Lady Steel, Diana! Antes de levar lá pra fazenda, eu vou trazer as duas pra cá! É! Ela está nadando a puninha, ó! Agora, agora afunda! Ô, que top, viu, velho! Top de verdade! Vamos lá pegar no carro daquele jeito que é bom, ó! Hum! Ó, aqui tá fundo, vacrama, ó! Aqui tem que nadar! Só tem essa parte aqui que é mais funda também! Ô, mas é massa demais! Me faz com o meu redskin! Ô, o peixe que passou na boca sua! Hã? O peixinho passou quase na boca sua! É esse redskin na pele! Ah, mas daí nem pode ser considerado peixe não! Peixe tava doido! Talvez o leite tava sujo aí, mas tá valendo! Tem uma atrapalhada lá no fundo também! Cabrinha! Ó, é que leve, viu! Isso daqui, quem nunca fez, indico pra você fazer pelo menos uma vez na vida! Que isso daqui é top, viu! Deu uma atrapalhada aqui também, Emine! Tudo com inveja que eles não podem nadar! Não pagou! Não pagou, né! Não é associado! É sorte de mim! Vai! Ixi, Maria! Já caiu! Vai! Ih, já empagou! Ih, meu Deus! E veio só peixe caindo! Ixi, Maria! Bruno Mendes! É, agora a gente já vai seguir trecho! Chega por hoje! É, o vacarama já vai embora! A turmada já tomou um banho aqui! Diz que eles vêm aqui só pra tomar banho! Agora é só sábado que vem! Agora é só sábado que vem! Hoje é um sábado! Só sábado que vem pra tomar banho! Bruno Mendes! Não tinha pena amanhã! Ah! Sabrenona! Quem tem estilo é ela, ó! Da cabeça aos pés! Quem tem estilo aqui também! Ah! Aqui tem estilo! Estilo! É, vacarama! Chegamos aqui na sede da fazenda de Bruninho! Ah! O bom de vir! Depois do corgo! Uai! Do tanque! Não precisa nem jogar água! É, vacarama! Já chegamos aqui, ó! Com a tropa! Tá que nem esse ponte aqui, irmão! O ponte tá mais forte que ele! Mas! Então é isso, vacarama! Já curta o vídeo aí! Compartilha! Se inscreva no canal! Tem que ir embora! Porque o Miguelzinho já tá quase, quase! Já era pra ele ter nascido! Mas o bichinho tá com paciência pra nascer! Vai nascer com 11 meses! Tá doido! Mas! Então é isso! Curta o vídeo! Compartilha! Se inscreva no canal! Comenta aí! Se vocês querem que a gente traga nossos animais pra tá exercitando lá! Colocando a poninha lá! O que vocês acham? Comenta aí! Vem trazer a tropa toda aí! Então é isso! Curta o vídeo! Lembrando! Segue Bruninho! Vou tá deixando na descrição aí, vacarama! O link do canal de Bruninho! Segue lá! Ele tá... Em... Em 24 horas você conseguiu os mil inscritos, né? Hoje! Em 24 horas, vacarama! O Bruninho conseguiu os mil inscritos! Já tá com... Quase chegando os dois mil! Bem provável! Na hora que eu postar esse vídeo aqui ele já vai ter chegado os dois mil! Mas! Vai lá! Assista todos os vídeos dele! Incentiva ele! Ai! O porro meu aqui menino! Segura aí! Uhul! Ah trem! Eita nossa! Agora aprende! Eita nossa senhora do Pepe Socorro! Agora vai ter um ensinamento aqui agora! Bora ver a bagaceira e eu acho que eu vou sair daqui de perto, né? Eu tenho um filho agora pra cuidar! Os corações felizes, né? Uhul! Prendeu! Pega o prato lá! Pssst! Pssst! Agora vai ter um ensinamento aqui agora! Eita nossa! Ah menino! Esse poste aí foi eu que enfinquei! Ah! Foi! Foi! Então é isso Vacarama! Finalizar aqui agora! Chama, curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal! Meu Deus do céu! Ui! Show! Comenta aí que vem a mijoleta que eu vou saber que você assistiu até o final! Tchau! Tchau!